A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Sport, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor a sua visão. Auto Peças Guaxinim, tudo de bom e baratim. Supermercado da Praça, feito pra você. Elo Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o Criador. Obrigado por nos atender, tá certo? Parabenizar aí pelo trabalho que se desenvolve aqui na comunidade. E chega aí a terceira edição da Cavalgada de Santo Antônio. E a todo momento não para de chegar vaqueiros aqui na região. Boa tarde, Vando. É um prazer estar aqui novamente para acompanhar os trabalhos da terceira cavalgada em meio à festa do Padroeiro Santo Antônio. Já é uma tradição na comunidade. É a terceira vez que a gente se organiza e faz essa belíssima festa. Saindo daqui da comunidade do Açude até a comunidade do Mendes. Então, pra mim, é uma honra, é um orgulho poder novamente estar à frente desse trabalho com os vaqueiros, não só da minha comunidade, mas de todas as outras comunidades que aqui estão. Pois aqui não tem vaqueiro só da comunidade do Mendes. Tem de várias comunidades. Então, eu estou aqui hoje para agradecer a Deus, primeiramente, por essa festa estar dando início, que está se iniciando agora. E a gente poder contar com a presença dos vaqueiros, com a presença da imprensa também na nossa comunidade. Isso é muito importante. E a festa de Santo Antônio segue aí até o próximo dia 13, não é isso? Quando for quinta-feira, é o encerramento com a Santa Missa. E depois da Santa Missa, haverá também uma quadrilha na comunidade. Cultura e Pé-4 do município, o senhor Vicente Filho. Vicente, mais uma vez aí, prestigiando eventos ligados ao homem do campo, né? A Secretaria de Agricultura tem feito esse papel, tem procurado, tem apoiado esses eventos. E você hoje participando dessa cavalgada. Bonita festa, né, Vicente? Boa tarde ao Vando Carlos. Boa tarde a todos os internautas aí do portal de notícias. Boa tarde a todos os pedabranquenses, a todos os agricultores e todos os criadores do município de Pedra Branca. E nós estamos aqui dando apoio como secretário de Agricultura e como criador também aqui do município, dando apoio a essa festa, que é uma festa popular. É uma festa da cultura nordestina, que é a cavalgada, que é a festa do vaqueiro. Afinal, nosso município foi descoberto pelos vaqueiros, então nossas origens todas são do campo. E nós não poderíamos estar de fora de apoiar esse grande evento, que é a terceira cavalgada do sítio Açude, em direção ao sítio Mendes. O padre Parco Luiz Henrique, que participou, prestigiou e deu a benção aí a todos os vaqueiros. Padre, momento de cultura no nosso município, tendo em vista que o nosso município é fundado graças aos homens do campo, graças ao vaqueiro. Mas também é um momento de agradecer a Deus, um momento de religiosidade aqui na comunidade Mendes. Muito bem, quem nos escuta, quem nos acompanha pelo portal do Notícias CE, nós estamos nesse mês de junho, um mês muito feliz para o povo do Nordeste, para o povo nordestino. E dentro dos festejos alusivos a Santo Antônio de Pádua, que é um santo também muito querido do povo brasileiro. E dentro da festa de Santo Antônio, aqui na comunidade do Mendes, está se transformando uma tradição, esta cavalgada, que reúne vaqueiros e amazonas aqui, dessa região da nossa paróquia. E é um evento cultural, é um evento que é também um entretenimento para o nosso povo e também um momento de louvar e agradecer a Deus pelo homem do campo, pela natureza, pelos animais, pela bênção que nós recebemos de Deus, de termos a natureza a nosso dispor e termos os animais que servem para nós de alimento, de companhia aos animais domésticos e também para o trabalho, para a lida. Então queremos louvar a Deus por isso e pelo homem sertanejo, pelo vaqueiro, que é símbolo da resistência, da luta, do trabalho, que tem a sua história misturada com a história do nosso município de Pedra Branca, que tem o seu início na lida dos vaqueiros, que encontram ali no topo da serra um bom lugar para habitar, para fazer crescer ali uma família e a religiosidade, a nossa cultura está fundada na fé. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Lembrando a vocês que a festa de Santo Antônio aqui da comunidade Mendes vai até o próximo dia 13 de junho. Fica aqui o convite a você que não participou, que venha participar. E com as imagens dessa cavalgada, dessa bela festa dos vaqueiros aqui da região, nós encerramos aqui nosso trabalho. Com a imagem e trabalho técnico de Marcos Alves, Vando Carlos para a TV Portal. A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Esporte, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor à sua visão. Autopeças Guaxinim, tudo de bom e baratim. Supermercado da Praça, feito pra você. Elos Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o criador.